Que calor, menina do céu, tá calor, né? Que calor, tá fazendo ver se eu sou o meu calor. Que isso? Você quer me abanar aqui? Ó, vou empurrar não, hein, cara. Tem um pouco de frica. Tem que ser. Tem que ser. Tera, tera, sua dor. Não, 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 não. Tem que ser. Não, 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 que que é isso, tá louco? Pô, menina. Não, não. Não, sai daqui, você tá louco? Dem air, não, 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 não. Peraí, não, 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 dá pra banar, tá louca? Calma, neguinha, só uma Daniela, é só uma junha, calma, 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 calma. Tira a mão de mim, cara vai desirar sua roupa, tu tá louca? É da nossa, calma. Não, não. Fala, João, tudo bem? Ah, João, tô acabando. Toda vez que eu faço exercício, nossa, me dá um calor. Essa Priscila vai aprontar sensacional essa pegadinha. Vamos rir, vamos rir com a Priscila. Calor, menina, que senta calor, né? Nossa, você tá fazendo exercício, meu calor. Que isso? Você tem minha banaca? Oh, eu vou porra não, hein? Não, eu tô com calor. Tem que ser. Espera, espera, sua dor. Vamos rir. Ah, sensacional, bem bolada, bem bolada. Que calor, menina. Nossa, pô, minha banaca. O que é isso? Não, não, que que é isso? Tá louco? É só pra me abanar, amiga. Não, 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 sai daqui, você tá louco? É calor, relaxa. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá louca? Calma, neguinha, só uma junta. É só uma junta. Não, calma, 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 calma. Tira a mão, porque ela vai vestir essa roupa. Não, 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 não. É o da moça, calma. Não.